Rapaziada, essa daqui será uma nova série aqui do canal E também a rapaziada da GDL toda irá gravar no canal deles Então passa lá e se inscreva para não perder o deles também Porque a série irá vir top Espero que gostem da intro e também da série Então fui Tchau Tchau